Bem-vindo, aluno, ao nosso terceiro vídeo da playlist de Monero. No vídeo 1 falei sobre o sistema financeiro, no vídeo 2 dei uma ideia sobre o blockchain muito rasa. O capítulo 1 é muito raso ainda, inclusive esse vídeo ainda está relacionado ao capítulo 1. Bom, no primeiro vídeo eu coloquei o livro, detalhes do curso como completo. Bom, Monero, então, ela é uma criptomoeda descentralizada e que ela tem um foco na privacidade. Tudo pela privacidade, inclusive até a possibilidade de gerar um problema na própria rede, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, para garantir que eu vou manter a privacidade e o anonimato, dependendo do sujeito, o que o sujeito vai fazer da vida dele. Bom, quem quiser ajudar o projeto, o canal, em cima eu deixei um QR Code na minha carteira ali, Monero, onde você pode, naturalmente, em alguma exchange, adquirir Monero e mandar uma quantidade mínima de Monero ali. Basta bater uma foto desse QR Code, vai aparecer um textão, você copia e cola lá, vai dar tudo certo, tá? Bom, então é o seguinte, o Monero, ele foi então projetado para privacidade, e tem uma história por trás disso que eu vou contar também, tá? E, enquanto, o Bitcoin não. O Bitcoin, ele foi projetado para o público todo, né? Ter visibilidade e transparência. O Monero, não. E isso vai gerar problemas, com certeza, já vou explicar. Bom, é uma criptomoeda, líder no segmento com foco em transações privadas. Cara, eu não quero discussão sobre qual é a mais, qual é a menos, tá? Estou me baseando no livro. O livro, que inclusive é recente, diz que, categoricamente, é líder no mercado, segmento de moedas voltadas à privacidade, anonimato, e resistência à censura. Tem alguns pontos que eu concordo com esse livro. Nesse ponto eu concordo com algumas coisas. Olha só. Vamos lá. É uma das mais antigas. Não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas. Está bem antigona já. Cara, tem recompensa de milhões para quem quebrar essa coisa. Há anos. E ainda nada. O código é aberto, totalmente aberto ao público. A maioria dos desenvolvedores, só os dois idiotas, só dois idiotas, ficaram público. O resto está anônimo. E os dois idiotas que ficaram público não têm detalhes sobre exatamente quem são esses outros que ficaram privados. Bom, anônimo, no caso. O que acontece? No mundo dos hackers, é muito comum você criar pseudônimos, criar contas, de você também criar toda uma... Uma parafernalha, vou chamar assim. Meu livro explica isso. Capítulo de anonimato. Ambientes, cara, tão seguros. Tão seguros. Contra outros hackers, inclusive o Estado. E, cara, não vai pegar se eles fizerem certinho. Não vai pegar. É só eles não fizerem a burrice de se expor, dizer, poxa, eu sou um dos caras lá do Monero, que trabalhou no programa... Esperto foi o Satoshi. Esperto foi o Satoshi. Espero que ele esteja numa praia, agora curtindo, porque ele merece. Só que um detalhe importante que você tem que entender, que os programadores do Monero, eles não têm o controle do Monero. Como assim? Primeiro, o código é aberto. Depois que o código passa por uma série de testes, ele entra numa rede descentralizada. A rede descentralizada, ela é descentralizada. Cara, e muito dessa descentralização está atrás do TOR, da rede Onion. Criptografado. Bem escondido. Então, como eu posso dizer... Ah, e detalhe, que existem milhões e milhões de pessoas tendo Monero no mundo, com a cópia inteira da blockchain Monero. Não tem como parar isso, cara. Depois que algo assim entra em produção, não para. Não para. Só se todo mundo desacreditar e parar de usar. Mas você convencer uma pessoa que esse negócio de privacidade anonimato não presta, que é coisa de bandido... Todo mundo? Não, cara, não vai. Sempre vai ter alguém que vai olhar para o Estado e para o governo e vai falar assim... Eu não confio no governo e no Estado. Eu quero ficar anônimo. Entenderam? Sempre vai ter. Então, é uma moeda que tem uma resiliência fenomenal. Beleza? Monero utiliza técnicas criptográficas poderosas para criar uma rede que permita aos participantes interagir sem ter que revelar remetente, destinatário e o valor do que foi transmitido. Acabei deixando ali o... Acabei deixando ali o... O Monero ali e acabou atrapalhando o meu QR Code, né? Bom... Então, preste atenção. Olha a jogada. Estou na frente de algo que... Cara, ele é mantido por ideologia, cara. Cara, pior desgraça. E é o maldito hacker do mundo. Não é o maldito hacker que trabalha para o governo. É o hacker que tem ideologia por trás, cara. Porra, esses caras é foda. Esses caras são meio que... completamente fanáticos ao credo. Algum credo doido deles. Entenderam? No caso aqui, nós estamos falando da galera que é fanático por anonimato. Cara, isso é foda, cara. O Estado não consegue corromper essas pessoas. Você está entendendo? O Estado não consegue convencer essas pessoas. Isso é ruim para o Estado e ótimo para a sociedade. Porque esses elementos trazem... Essas pessoas trazem um valor para a sociedade que a sociedade pode estar panguando, dormindo aí. Entendeu a jogada? Diga-se de passagem, o movimento cypherpunk ou aqui no Brasil é chamado cripto-anarquistas, do qual eu faço parte. Entenderam? Cara, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem como convencer um cara, um cripto-anarquista que ele deve se expor e o anonimato esquece o anonimato e, cara, não precisa criptografar suas coisas. Não, cara, tudo vai dar certo, o governo não vai interferir na sua vida. Não tem como, não tem como me convencer disso. Entenderam? Bom, olha que interessante, tanto a moça como o rapaz, eles possuem uma cópia de toda a blockchain. Então, a moça está tudo criptografado, tudo de tudo, de tudinho. Mas a moça, com as chaves que ela tem, que é só dela, ela consegue obter o valor que ela tem. Assim como o rapaz consegue nessa blockchain o valor que ele tem. Beleza? Então, eles sabem o valor que eles têm. Mas só eles sabem o deles, não sabem o dos outros, nem quem transferiu para quem. Tá? Olha que interessante. Então, naturalmente, a moça, quando ela quer mandar um valor para o outro rapaz ali, simplesmente ela anota na blockchain, ela manda anotar, na verdade, tudo criptografado, que ela vai mandar para uma chave, uma chave lá, e é feito um trabalho de criptografia naturalmente pela rede de mineração que vai conseguir colocar e acreditar esse valor para o rapaz. Mas sem deixar rastro que veio dela para aquele rapaz e o valor. No passado, inclusive, essas transações eram divididas em várias transações. Mas agora, o algoritmo melhorado garante um processamento mais eficiente disso. Bom, e o mais bacana, isso tudo está descentralizado. veja, aqui já não existe uma descentralização. Essa blockchain está nas duas máquinas. Acontece que a rede é muito grande e a rede tem muitos nós que estão muito bem amocados pelo mundo. Então, naturalmente, globalmente, esse treco é distribuído. Não existe um servidor, um banco, algo que possa ser hackeado assim. Porque tudo que é centralizado é mais fácil de ser hackeado. Tudo que é descentralizado é mais difícil. Então, se eu pulverizo o mundo inteiro cópias dessa blockchain com as criptografias que tem que ter, cara, por isso que não conseguem. Eles não conseguem quebrar esse negócio. O governo já colocou, cara, milhões à disposição para quem quebrar essa bosta. Não vai. Não vai. Não tem como ser censurado. Não tem como ser controlado. Não adianta prender. Pode prender os sete criadores desse cara. Não existe como. A comunidade de hoje mantém isso por um meio de um pagamento. O que acontece? Cara, fazer isso não é fácil. Programar isso não é fácil. Não é qualquer um, não. Tem que pagar esses programadores. Na transação pode ser feito, então, uma doação para a rede manter. A rede se mantém. Então, imagina que você está lá no Brasilzão. Cara, tem nó espalhado por todo o mundo, cara. E não necessariamente, não necessariamente, esses nós espalhados pelo mundo estão centralizados em um continente, cara. Está espalhado coisa que nem se sabe onde está. E o mundo inteiro usa isso. Cara, atacar o mundo é complicado. Bom, lembre-se que já tivemos um malware que atacou o mundo, tá? Nós já tivemos um malware, eu tenho um capítulo, desculpa, eu tenho várias playlists aí de hack, material, a parte aí, dá uma lida. Bom, a rede de maneiras é protegida automaticamente por mecanismos criptográficos incorruptíveis. A criptografia, ela é incorruptível, ela consegue me garantir com precisão que algo foi modificado ou não, tá? Não precisamos confiar num banco, não precisamos confiar num governo, não precisamos confiar numa empresa, é descentralizado esse negócio, não é centralizado, por exemplo. Cara, você pode, com certeza, confiar nas transações dessa rede. Porém, o maneiro prioriza o fornecimento de privacidade, total, sem nenhuma concessão em segurança. Tá, mas qual o problema disso? Cara, eu vou supor um campo, num campo do hipotético, do infinito, de algum multiverso, de alguma coisa, tá? O seguinte, cenário. Um hacker consiga, ele consiga sim fazer uma transação que não existiu, e ele consiga obter mineiro, é, mineiro, 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 sou, mineiro, fica quietinho, sou, fica quietinho. E aí, ele consegue obter mineiro, se ele ficar quietinho, o Iso, o que vai acontecer? Ele, é, é, será sutil, detectar esse cara será muito difícil, entenderam? Pela inflação, mineiro já tem uma inflação por si só, como ele não tem limite, né, não é como o Bitcoin, é, então ele vai sempre gerar uma inflação, só que, naturalmente, ele está cada vez gerando menos inflação, tá? É cada vez, está sendo menor a recompensa também, tá? Tem esse detalhe também. Bom, repare que em busca da privacidade, como criptografar, que destino, origem e valor, deu permissão para que esse cenário muito hipotético, maluco, acontecesse, fungibilidade, porra, cara, isso é legal, no Brasil, os gringos não sabem disso, no Brasil, nós temos um negócio de estourar banco, um dinamite, muito fácil, você vai lá na pedreira, faz a corrupção lá no cara da pedreira, consegue dinamite, tá? Faz a corrupção no governo, consiga com que a polícia não esteja na hora certa lá no banco, acontece tudo, tudo vem pela política, talvez as gangues até são da política em si, e aí estoura-se o banco, os caixas eletrônicos, o banco e tudo, vai tudo para os ars, eu já vi uma vez, vai tudo para cima, eu já vi o banco estourado, era um banco que eu usava ali nos pimentas, o que acontece, desculpa a tosse galera, porque meu estúdio agora, ele fica no relento, e está frio para caramba, está frio para caramba aqui, onde eu moro, beleza? E eu estou ficando meio gripado e já é madrugada, seguinte, e aí, quando estoura o caixa, o que as empresas de carro forte fizeram? Colocaram uma tinta que não sai, então, quando estoura o caixa, a tinta se mistura as notas e suja tudo, então, quando você pega uma nota com uma mancha bem rosa assim, cara, ela foi obtida a partir de uma salta banco, e aí, foi pedido para o comércio não aceitar, nada impede que você aceite, mas pense, uma nota dessa, talvez você não consiga colocar no banco, então, o comércio acaba ficando coagido ao usar, lembrando que o problema não é a culpa da moeda, aquela nota de 100, preste atenção, olha bem para o que eu vou falar agora, a nota de 100 não tem culpa do crime, o mecanismo, a política, o governo e tudo mais, esses são os culpados, e as pessoas envolvidas com essa porra toda, então, aquela nota não tem culpa, legal, vamos voltar aqui, um bitcoin, eu noticiei há vários meses atrás, que o grupo Lazarus, da Coreia do Norte, tem até uma playlist de APTs hackers sobre Coreia do Norte, essas coisas tudo, eles roubaram o Infinity, roubaram acho que 700 milhões, algo assim, em cripto, e eles conseguiram mandar para algumas carteiras, e aí de umas carteiras para outras carteiras, e o FBI conseguiu recuperar várias dessas carteiras, porque acabaram batendo nas exchanges, pô, mas o cara não tinha nada a ver com isso, foi feito troca de P2P, cara, não importa, não importa, chegou lá um bitcoin sujo de bits, porque não é sujo de sangue, porque não houve explosão, não houve morte, não houve nada, senão seria sujo de sangue, diamante de sangue, não tem o tal do diamante de sangue, conhecido diamante de sangue, então, o diamante, no caso aqui, é o bitcoin sujo de bits, vamos colocar assim, desculpa pessoal, bom, e aí olha só que interessante, é, a Pix também, tá, quem doou para alguém que estava naquela, no 8 de janeiro lá, teve a conta Pix bloqueada em cascata, até não sei quantos níveis, o negócio é meio estranho, cara, meio estranho, moneiro não, moneiro não, moneiro, um moneiro é um moneiro, um moneiro é um moneiro, cara, essa é a história, se eu mando para um cara um moneiro, ele me manda um moneiro depois, moneiro é moneiro, como moneiro não tem rastreabilidade desse histórico todo, ele é uma ferramenta ótima para fazer transações entre contas, já pensou você, já pensou você, tem uma padaria, está recebendo para o Pix normalmente, aí vem um traficante, vai lá, comprar pão na sua padaria, faz um Pix, e aí do nada, Ministério Público, STF Escambau A4, se bem que traficante, é só chamar o é só chamar lá o André do Rap, o André do Rap ele tem a manha de arrumar as coisas, dá uma olhadinha nas matérias, não sei o que estou falando nada não, dá uma olhadinha nas matérias, é só, aí ele vai lá, passa um Pix na padaria, pronto, a conta do cara da padaria está bloqueada por um algoritmo maluco, porque agora ele é traficante, pô, o cara só vendeu um pão, pão, Monero não tem isso não, por isso que eu falo, Monero é uma ferramenta fantástica para as empresas, única parte ruim que demora uns 20 minutos, é uma parte muito ruim, o pão vai esfriar, então já paga uma manteiguinha, já faz um leitinho ali para o cara, come aí, espera uns 20 minutos, e aí você leva o seu pão, hahaha, Monero é um projeto de código aberto, ativamente desenvolvido por especialistas, em criptografias, cara, criptografia é show de bola, vale a pena acompanhar os campeonatos de criptografia oferecidos pela NIST, só que são campeonatos que duram 4, 5 anos, então você tem que acompanhar por muito tempo, bom, no próximo vídeo, tudo tem uma história, eu vou falar sobre a história do Monero, e aí você vai entender da onde veio isso, qual foi a ênfase desses caras, beleza, até o nosso próximo vídeo, até mais. a CANIS? AÍ A CIDADE NO BRASIL